NOSSA Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e hoje Nós estamos no GTA 5 e vamos fazer Um patrulhamento com a PMSP na praia Galera, aqui é tudo novo Skin ai, que o Bazinga Nos passou, o veículo Aqui que nós vamos usar pra andar na praia Também foi o Bazinga que nos passou, aqui da hora O veículo tá muito da hora E vamos lá Eu nem sei se tem sirene cara Vamos ver Não, acho que não tem Não tem não Eu tinha que ter colocado, eu acho que no lugar de Outro veículo ainda, o Bazinga vai ficar louco Não é danada não Não tem A letra T, então nós não conseguimos Travar a velocidade E vamos lá Vamos fazer essa ronda ai Local de praia, policial de bermudão Vamos rompar Veículo bem daorinha Então vai ser mais uma Ronda preventiva ai, beleza Se caiu alguma ocorrência Que der pra nós atender Nós vamos atender Mas nós vamos mais ficar fazendo uma Uma ronda nessa área Um cara tocando violão por aqui Olha lá Vamos vir aqui, dar uma volta Passar ali na base dos Dos caras do Guarda ali Sempre atento Também não sabemos quando pode ter alguém Armado aqui Valeu Salva vidas Tudo tranquilo Naquele local E galera Já vai deixando o like ai Beleza galera Seu like ajuda muito Compartilha com seus amigos Também que curte esse tipo de vídeo Com a polícia, beleza Compartilha com todo mundo ai E vamos ai Atingir pelo menos 200 likes nesse vídeo ai Se atingir 200 likes Eu já fico muito feliz Já, beleza E agradeço a cada um Que deixar seu like também Será que dá grau? Dá nada Daqui a pouco nós vamos ali Na beira da Da praia Na beira do mar Só de boa Fiscalizando tudo Eu não to pegando Parceiro Galera Porque Não tem o Como que fala? Não tem como ele pegar O mesmo veículo Que eu pego Beleza? Ele ia pegar a moto No caso Ai ia ficar zoado O policial De bermudão De moto Sem capacete Aqui o certo Era ter um capacetinho Também né Mas já tá da hora Já Esse carrinho é bom Pra isso Olha lá Lá tem também Um salva vidas Salva vidas Galera Tá com o mesmo Tipo de veículo Olha lá Ah não Tão não Tão com o de outra cor Opa É aqui na praia Vamo ir ali Vamo ir ali Aproveitar que tá A próxima praia Vamo averiguar isso Saindo da praia E ainda averiguar Esse Esquerio Aqui na frente Ah aqui ó Tá saindo da praia A mulher Deixa eu parar Aqui o quadriciclo Já sai cá Pessoal em mãos Vamo ver aqui Vamo ver Parou 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 Sem pinotes Sem pinotes Ó Cachorrinha Esse daí É meio Maloso Pampão O indivíduo Tá na mão Aqui Colocar ele de joelho Chamar uma viatura Pra mim Buscar ele É cara Qual que foi a fita aí Que você Tá procurado É Vacilão Você hein Vacilão Eu nunca Chegou a viatura, galera, vocês vão reparar que tipo assim, pode ver que lá longe assim a textura não tá muito bonita, é porque eu coloquei minha configuração tudo no médio, tipo, tudo no médio pra ter mais FPS, beleza? Então aí depois eu vou ajeitando uma coisinha ou outra, pra rodar mais tranquilo com o LSPD, porque o LSPD suga muito o FPS, mas não mudou nada praticamente, né? Vamos lá galera, vamos continuar nossa ronda aqui na praia, vamos voltar pra praia ali, a viatura já tá levando o indivíduo Com o alarme disparando aqui Eeeh, aaaah Será que nois entra nessa? Vai 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 que nois fecha Vai que nois fecha os cara Tá aqui ó Perseguição tá bem aqui ó Perseguição tá bem aqui ó Oi ali Olá ali Eeeh, como vai? Já pegou, já, já era É, nós estamos dando um apoio né, pros... pros cara né Melhor tá presa já Beleza Bom, agora o policial vai ficar aí Eu vou retomar lá pra praia que é nosso... nosso local Nós vamos ficar mais nisso galera, mais dando apoio Aí depois eu vejo certinho pra colocar ela no lugar de um... De um veículo que tem a sirene pelo menos né Pior que eu achei que a luzinha ia piscar Porque tá no lugar da do... Left guard que fala né Agora vamos aqui na beira do mar e tal Como vocês estão aqui? Haha, nós devemos ir jogando algumas vezes Olha Imagem bonita hein Olha Imagem da hora Tudo bem tranquilo né Faltava achar dois loucos saindo na porrada aqui Salva vidas aí ó Salva vidas aí ó Não, não vou aceitar essa não Homem morto Olha Um distúrbio naquelas casinha ali na praia galera Vamos ver É bem na beira da praia Olha ali ó Vamos pegar essa ruim aqui Pegar essa ruim e vamos sair lá na praia lá Lá na casa né Na praia não, na praia nós já tá Vamos sair lá na casa lá onde tá o... Eita porra Faz parte foi apenas um acidente Como diz o ratão né Foi um acidente Olha os cara fazendo manovra Olha os cara fazendo manovra Foi um pouco rápido né pra gente Entender Entender essa ocorrência de distúrbio O quanto antes Pra nós voltar a patrulhar aqui na praia Que tá da hora o patrulhamento na praia Então é galera, olha o céu que tá Coloquei uma NB nova Misturei a maker visual com uma NB nova Meu Deus do céu Chegou Chegou Só foi um totózinho só Não, tava indo certo Olha lá, olha lá, olha Eita pexiga Tiazinha se safou da morte agora hein O povo tá nem aí ó Porque eu tô de motinho aqui Deixa eu ver um Nossa cara olha a altura do som Nossa Peraí galera Eu vou afastar dali É Nossa o som da casa tá realmente muito alto Eu vou dar a volta por aqui ó É Chega lá Eu vou falar um Não vou Eu vou evitar comentar porque Vocês não vão conseguir me ouvir Será que sobe? Beleza Beleza Então lá eu vou Fazer todo o procedimento e Nós resolvemos a carril Chegou 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 A Chegou Terra Chegou Vamos lá. Ae galera, ela baixou. Bom galera, vocês viram que o som tá extremamente alto velho, extremamente alto. Mas nós conversamos com a proprietária aí da residência. E caramba, esse cara vai ficar louco se tiver uma câmera de monitoramento e ver que o polícia tá pulando esses carros. É, o som tava extremamente alto aí, mas nós conversamos lá certinho e foi tudo resolvido. Vamos voltar ao nosso local aí de patrulha, que é a praia né. Deixa eu ver se aqui eu saio lá, não. Relaxa tio, relaxa, que é autoridade. Beleza, agora subiu né, vamos lá. Por do sol ó. Bonito por do sol. Ó, tem uma Kombi ali da hora. Vou entrar aqui ó. Será que... Ô caramba. É, o pessoal tá bem tranquilo na praia aí. Todo mundo de boa. Praia é um local legal de... De patrulhar né. Aí não, aí não copom. Aí pra nós não vai dar não né galera. Vamos por aqui ó. Ó a roda gigante lá que da hora. Felizmente esses aqui quebram um pouco né. O povo vai, larga as coisas. Deu ser de algum daqueles ali é. Ah, tem umas pessoas aqui ó. As pessoas encendendo uma fogueira né. A temperatura caiu um pouco agora. Dá bastante gente encendendo fogo. Fogueirinha de boa. Tem mais uns itens aqui ó. Caído. Deve ser daqueles... Jovens ali ó. Pessoal fazendo uma... Sando uma carninha. Curtindo o som ó. Todo mundo tá tranquilo aqui galera. Esse tipo de pessoa... A gente nem... Nem aborda. Porque tá vendo que tá todo mundo tranquilo. Sossegado. Dá uma olhada aqui né. Porque dia desses nós vamos fazer um patrulhamento de barco. Aí pegar essas... Partes aqui que ninguém... Patrulha e entrar aqui dentro. Fazer umas rondas. Passar aqui no meio desse... Ué. É parece... Só pega um lado do farol parece. Olha lá. Só ilumina pra lá. Caramba o tamanho dessa caminhonete galera. Os guarda-vidas já nem tá aqui ó. Opa. Opa. Vamos ali galera. Conexperfone. Traffic stop. Responde code 1. Parece algum veículo. Target vehicle license plate 7. Um burrito. Um burrito. 5, 6, 8. Vamos lá. Parei o trânsito todo aqui já. Tem cara lá atrás. Desce. Desce. Olha ele... Pediu pra nós prender ele. Desce, desce, desce. Desce aí pro chão. Ei, ei. Você nunca me chamou de volta no próximo dia. Tente-se real. Opa. Tava os dois presos. Nossa, era um sequestro velho. Era um sequestro, mano. Caramba, velho. Que loucura. Vamos aqui falar com a vítima. Ele é a vítima aqui. Vamos ver se fala alguma coisa. Tanks officer. Foi forçado a entrar na van. Vamos chamar um táxi aqui pra ele. Olha o zero. Olha a cara de bravo do Noia. O Noia ficou com cara de bravo, ó. Vamos chamar uma viatura. Táxi foi acionado. Viatura também pra buscar um indivíduo. Vamos pegar a nossa viatura aqui. Aí, galera. Viu, ó. Se nós não estivéssemos aqui. Fazendo ronda na praia. Mais uma pessoa teria sido... É... Sequestrada aí. E agora esse... Ladrão aí. Esse miserável. Tava... Obrigando a família a pagar resgate aí. Mas nós evitamos aí esse... Transtorno. Vamos chamar uma van aqui. É, o cara tá querendo correr. Vai pra mim dar uma porretada nesse cara aqui. É dois palitos. Deixa ele marcar comigo que ele vai ver só. Beleza. Nossa, velho. O guincho não colabora com a gente, cara. Em nenhum vídeo, velho. Meu Deus do céu. Vou colocar essa van aqui. Em cima da coisa. Colocar essa... Eita. Colocar essa van aqui, ó. E vou ir pra DP. Porque já tá de noite. Já vamos passar o plantão. Tá finalizando o vídeo. E tá mandando salves, né, galera. Os salves sempre no final dos vídeos agora. Beleza? Vamos tá indo ali no... Na DP. Dá pra vir aqui por cima, né? Na luz nada a ver, velho. Ficou de lado. Vamos subir aqui, ó. E ali no... No pier. Finalizar. E aí, ó. E aí, ó. Onde eu sou? Onde você está? E aí? Ei, ó. Eu espero que vai ser um bom dia. Eu estou caindo na peste. Aí, ó. Beleza. Beleza, galera. Vou parar aqui, ó. Parar aqui a viatura e mandar o salve pra vocês. Parar aqui. Aí, ó. Beleza, galera. Vou começar a mandar o salve aí pra vocês. Beleza? Bom, galera. Então, vamos lá. Vamos começar a mandar esses salves aí. Lembrando, galera. Os salves tem que ser sempre no vídeo. Que nem eu vou postar esse. Já tem que pedir salve nesse vídeo. Beleza? Não adianta. Tem gente que eu vi comentando. Manda salve no vídeo que eu postei há dois meses atrás. Não vai ter. Beleza? Estou falando já pra pessoa saber. Que eu só estou mandando salve nos últimos vídeos que eu posto. Beleza? Então, vamos lá. CLS Place Irmão do Tinex Soldado Ferreira João Vitor de Jesus Talisson Peraí, tio. Aí, deixa eu mostrar que eu tô Sem receber ocorrências Talisson João Vitor de Jesus Pedro BR Pedro BR Tereza Mãe do Tinex José Place Noxial Gamer ZB Games Fabiano VN Alessandro Sandro Fernando do Código Gameplay Jogos ou Vlogs Mil de Panda Mil de Pandora Lox Gameplays Wellington Lucas Alves Correia Aqui Games BR Sobrinho do Tinex Rafael Oliveira Laguima Souza Leandro 600750 Leandro de Nonão Claus 1.8 Chefe Douglas Doguinha Clebe Gaglianone Presidente Trump Jonas Moreira Avô do Tinex Rigo Arthur UV Gustavo Brito Davi Youtube Craft Ricardo Pires Kerlon Henrique Bruno Billy Jorai Ribeiro Deve ser isso Jorai Ribeiro Luiz Felipe Murilo Henrique Tinex Filho João Vitor Barbosa João Leal Geguinho Gamer ADR Craft Filmes On Allison Gameplays Ti Meu mano Ti Clésio Pai do Tinex Deixa eu descer Fenix Gamers Gamer Fenix Gamer KVN Street Kelvin Place Luan Gamer V3 Filho do Tinex Então esses foram os salvos Beleza galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Beleza Me dá um apoio aí Me dá uma moral aí Dando o seu like Compartilhando com seus amigos Beleza E é isso aí galera Então se vocês curtiram Não esquece de estar deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui E é nóis E é nóis E é nóis É nóis